Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus, eu sou a missionária Maria Nunes, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Amados, quero trazer uma palavra de Deus para o teu coração, não saia daí. Está escrito aqui no livro de Salmos 34, versículo 7, que diz assim, O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e livra de todo o mal. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e livra de todo o mal. O 7, e o 8 diz assim, Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Ei, Deus diz para você que você é bem-aventurada, porque o anjo do Senhor acampa ao teu redor, ao redor daqueles que temem a ele e livra de todo o mal. Ei, você é temente a Deus? Ei, você entregou a tua vida nas mãos do Senhor e falou, Deus, toma conta da minha vida. O anjo do Senhor está te guardando ainda, minha amada, meu amado, e você diz que não está conseguindo, não está havendo providência de Deus. Preste bem atenção no que eu vou falar para você. A providência de Deus está chegando sobre a tua casa, sobre a tua vida. A providência e o livramento de Deus, ei, é noite de livramento. Receba o livramento e a proteção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E Deus diz assim, ei, provai e vede o meu livramento. Provai e vede que eu estou te livrando. Eu estou te guardando, guardando a tua casa, guardando a tua família, guardando o teu esposo, guardando os teus filhos, guardando a tua vida. Eu tenho cuidado dos teus projetos, ei, glórias a Deus. Provai e vede o livramento do Senhor na tua vida, porque Ele é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Você tem confiado no Senhor? Você confia no Senhor? Entregou a tua vida, os teus projetos, o teu ser. Se entrega de verdade na presença do Pai e toma posse da tua vitória. Eu vou orar os salmos de número 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que foi de dia, nem peste que anda na escuridão, nem imortandade que assolha meu dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita. Mas tu não será atingido, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os teus anjos darão do teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Ele te sustentará nas suas mãos para que não tropeçam o teu pé em pedra. Pisará o leão e o áspera e calcará. Aos pés do filho do leão e a serpente, pois que teu encarecidamente me amou também. Eu lhe valoei, glorificarei, dar-lhe abundância de dia. Eu lhe mostrarei a minha salvação. Toma posse do livramento e da proteção de Deus nessa noite. Porque Deus tem vitória, tem livramento, tem proteção para a tua vida hoje e para a tua família. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo. Curte esse vídeo e compartilhe. Se inscreva nesse canal. Seja você o missionário digital fazendo a obra do Senhor. Porque através de você, esta vida pode receber o livramento e a proteção de Deus. Amém? Ah, fiquem todos com Deus e tchau, tchau.